Hoje é domingo e eu vou dar uma dica pra vocês pra dirigir domingo à tarde, né? O ideal pra você treinar na sua direção aí é no domingo de manhã Que é mais tranquilo pra você treinar, não tem muito carro na rua e é de boa Só que eu falo pra você não treinar domingo tão cedo, por exemplo, ó 6 horas da manhã, 5 e meia, 6 e meia Esses horários aí tem muita gente que tá voltando da balada E aí como o pessoal tá voltando da balada, você vê às vezes até acidentes, carros batidos Pessoas na rua doidas, né? Então eu não aconselho vocês a ir tão cedo no domingo de manhã E a partir de umas 8 horas é um horário bom Até umas 10, 10 e meia aí, tá tranquilo Porque geralmente o pessoal é umas 11 horas aí Começa aí no mercado pra comprar as coisas Ou até um pouquinho mais cedo, né? Pra fazer o almoço de domingo E domingo à tarde pode ver que é tranquilo, ó Domingo à tarde é de boa Não tem tanto carro na rua Apesar que ao contrário tá um trânsito ali Mas escrava porque vai ser mesmo Sempre tem muito carro Só que você tem que tomar cuidado Porque domingo à tarde tem muita gente que depois do almoço Foi visitar o familiar Tomou uma cervejinha e tal Então fique esperto porque Por mais que não tenha carro que eu tá livre Pode ser que alguém entre na sua frente É igual agora, tá vendo? A preferência é minha Se o cara fez Tava dando certo e entrou Eu freiei e deixei o cara passar Tem muitos acidentes que acontecem Por a pessoa seguir a lei Aí você fala assim Caramba, Fabiano Como assim? Acontece acidente por seguir a lei? O que você tá querendo dizer com isso? Porque tem muita gente que fala Ah, a preferência é minha Eu não vou dar passagem pro cara, não Ó, ó O motoqueiro veio a milhão O cara já tava entrando O cara não freia Não deixa o caramba do carro entrar Desviou do carro Jogou na contramão pra ir Então é complicado Falo isso pra você, então Presta muita atenção nessa parte Por mais que a preferência seja a sua Evita Ó, aqui eu vou dar seta pra esquerda Pra desviar desse buraco, ó Desviei E agora eu voltei pra minha faixa Meu Buraco enorme ali Tem um tempinho já E o pessoal não arruma O cara tá dando seta pra esquerda Eu vou dar seta Não vou dar seta Não vai precisar que ele já entrou Dá pra me dar seta pra direita Pra desviar dele Então não é porque a via Tá vazia Que eu vou acelerar Vou Perder minha atenção Tem que ficar 100% atento, galera Tá vendo, ó Pessoal, eles vão jogando na frente Preferência é na minha O cara entrou Então é só você Ter uma consciência Que Do que pode acontecer Por mais que a preferência é do cara Do outro motorista Cara Vou frear Deixar o cara passar Porque ele já jogou o carro Ah, tá na rotatória Mas a preferência é minha Eu vou acelerar Não Deixa o cara passar Dirige aí tranquilamente Porque eu tenho, ó Faixa de pedestre, ó Era pra eu parar? Não Porque o farol tá verde O pedestre ele tinha que esperar O farol fechar O motorista Pra ele atravessar a rua Mas eu vou jogar o carro Em cima do pedestre? Não Eu freiei Olhei no retrovisor O carro de teste tá longe Então tá tranquilo Então viu o pedaço dele Entrando na frente Eu já levei o pé no freio Aqui Como eu vou reto Eu vou manter Poderia manter a esquerda Aqui Eu mandei certo pra direita Pra ficar atrás desse carro Porque ali Tem uma faixa do pessoal Que vai pra esquerda também Apesar de nenhum deles Estão Dando seta, né Eu vou manter aqui Eu vou reto Eu vou entrar lá em cima O farol tá amarelo Eu vou pensar o que aqui Vou na minha faixa Vou de boa O cara vai entrar ali Então ele vai ter que frear um pouco Então já diminuiu a velocidade Sempre prestar atenção No que o motorista da frente Tá fazendo Pra eu fazer Aqui Pra eu agir também Eu fico de olho em tudo, galera Tudo, tudo, tudo Tem que prestar muita atenção 100% No início Acaba sendo um pouco difícil Por quê? Você tem que acostumar No que você tem que fazer, né Então você tem que Saber o que você tá fazendo E prestar atenção No outro motorista Com isso Com o tempo dirigindo Você vai pegando Essa habilidade aí Vai entendendo melhor Como que funciona Muitos acidentes Que eu já vi assim As pessoas já Bateram o carro Eu vejo Que dava pra resolver Dava pra ter evitado Mas Por pressa De algumas pessoas Acaba acontecendo Infelizmente Então eu vou virar A esquerda aqui Porque eu vou entrar No supercado Já liguei a seta Agora a preferência É do cara Então eu não vou entrar Na frente dele Eu já vou freando Diminuindo a velocidade Antes Viu que eu queria Entrar aqui Eu já comecei A diminuir bem antes Agora eu vou continuar Aqui Na avenida E pode ver Que domingo aqui Cara, porque eu vou ter Muito trânsito ainda Essa cidade Tem trânsito Direto, cara Eu sempre falo aqui O pessoal já ouviu falando Que o trânsito aqui É muito grande Direto tem trânsito Não tem dia certo Hoje em dia Domingo é mais Um pouquinho tranquilo Mas também tem muito trânsito Muito carro Então o Carapuíba Não é pra amadores Pra quem mora Carapuíba sabe O quão difícil é Pra você dirigir Pra você pegar o carro sozinho E eu sei que Por mais que pareça difícil Pareça impossível Às vezes Se você treinar Se dedicar Com certeza Você vai conseguir E outra Se você estiver Dirigindo Ah, uns anos e meio Vou parar Ah, ficar um mês Dois meses sem dirigir Você pode Não esquecer O que você já Estava fazendo Porque quem Esqueci minha água em casa Quem sabe fazer Não esquece, né Mas você pode perder A sua Habilidade aí Que você adquiriu Com esse tempo Sua prática Você pode ficar Um pouquinho enferrujado Aí vai demorar Um pouquinho Pra pegar Então eu aconselho você A dirigir pelo menos Uma vez por semana Aí, né Sempre estar treinando Não deixar de treinar Por mais que Ah, tá chovendo Hoje eu não vou Tô com preguiça Mas eu não vou Tô com sono Não quero acordar cedo Meu Vale a pena Você treinar Uma vez por semana Porque Os dias vão passar De qualquer jeito Agora se você Praticar Você vai adiantar O seu objetivo Aí Ó, o ônibus Antes tinha que parar O ônibus tinha que parar Ele não parou O que que ele tinha que parar Ah, o Fabiano Ele tava na faixa dele Mas eu já tava Do lado do carro Aqui, ó Que tava parado ali, ó Então eu já tava Do lado do carro O ônibus tinha que parar Por consciência, né? Pô, o cara já tá ali Então eu vou frear Pro cara passar Mas ele foi assim Acelerando Tipo, é rápido Sabe O cara já dirige Então eu já vou Jogando o carro Aí que acontece Muitos vacilos Dos motoristas Que eu falo pra você Que eu tava falando No início Que às vezes acontece Porque a pessoa Só segue ali Só segue ali Regra de trânsito Mas não pensa No próximo Pô, aquele cara Ele pode ser iniciante Ele tá entre dois carros Vou frear um pouquinho Aqui pro cara passar Frear um pouquinho Eu passei ele E continuo Ele é só Encostar um pouquinho Pé no freio Mas infelizmente As pessoas não Não ajudam Nessa parte aí, né? Então acontece Às vezes Bobeirinha De encostar no carro No outro aí Por esse motivo Ó, o cara me deu passagem Aqui, olhou pra ele É bom sempre ter Um contato visual Com o motorista Sempre olhar pra ele Ver o que ele tá pensando O que ele tá Fazendo O que ele tá Que ele quer fazer Ó, viu o cara Freou Viu que tem pedestre aqui Então eu sabia Que ele ia passar Aí ele já deu Toque de farol Então sempre Assim, eu falo Pra vocês Mas se você for ver Pra quem já dirige É de boa Que nem eu fiz ali Rapidão E agora? Você já tá pensando aqui Você já dirige faz tempo E você tá pensando Pô, o que eu tenho que fazer Ali pra parar Vou levar o pé no freio Vou levar na embreagem Aí do nada O cara te dá passagem Vai dar aquele bug Na sua mente Que Que? Tipo, o que eu faço agora? Entendeu? Então Tem que tomar muito Ó, o cara Eu dei seta Pra ir passar Ó, o cara Em vez de esperar Foi passar Tá vendo? Se eu já dou set Já vou jogar na minha vaga Porque eu tô certo O que acontece? Passou mais um Acontece de De encostar o carro Cara Essa vaga aqui é muito Tem que tomar muito cuidado Porque Porque na hora de você sair Tanto é, galera Que o pessoal não pinta por acaso As coisas de branco Nos estacionamentos Você pode ver Fala Puta que vocês entendem Olha aqui no meu retrovisor De trás, ó Coluna Branca Tá vendo? Então Você vai dar uma ré É a noite e tal O que vai acontecer? Você vai enxergar Se a coluna é preta Você não vai ver E acontece em alguns lugares Tem coluna Onde tem que estacionar o carro E encostar Então Na hora que você for parar Também tem que prestar atenção nisso Na hora que você for parar Você tem que prestar atenção Se a guia é alta também Porque seu carro pode pegar a frente Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de seguir Pra Médicas Começam Não esquece Tamo junto, galera Se inscreve aí É nóis